Antes de fazer a instalação da câmera, é bom você ligar em uma extensão, colocar no local e ver se o ângulo da câmera vai ficar onde você precisa. Iniciei fazendo o furo na parede para passar o cabo de alimentação elétrica. E fiz a ligação do fio no circuito de tomada, ligando um no fase e outro no neutro. Lembrando, quando for mexer com a eletricidade, desligar o disjuntor. Na dúvida, chame o eletricista. Para fazer a instalação, você vai precisar de uma caixinha com vedação. Vamos fazer um furo com a serra-copa no fundo da caixinha e dois furos menores para parafusar ela na parede. Vou mostrar no detalhe como é que vai ser feito no local de instalação. No furo que foi feito na caixinha, vou passar os cabos da câmera e o fio de alimentação elétrica. E em seguida, conectar a fonte no cabo da câmera. E como a tomada não vai caber dentro da caixinha, eu cortei e vou fazer ligação direta. Agora vamos colocar a caixinha e a câmera no local de instalação, fazer as marcações para fazer os furos para colocar as buchas. Vamos iniciar parafusando a câmera no local. O próximo passo é passar os cabos da câmera no fundo da caixinha e o cabo de alimentação elétrica. E depois parafusar a caixinha. Agora vamos fazer a emenda dos fios da fonte junto aos fios da rede elétrica. E isolar com fio isolante. Agora vamos conectar a fonte junto ao cabo da câmera. E para finalizar, vamos colocar a tampa da caixinha. Ela vem com a borracha de vedação. Câmera instalada, bora para mais um vídeo? Câmera instalada.